O William Young foi descaradamente racista. Ele não era um racista escondido, porque existem pessoas da igreja lá que são racistas, mas fingem que não são. Ele não, ele era um racista assumido, de carteirinha e assinatura. Ele era um cara que defendia a escravidão. Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura, um canal dedicado a explorar a história, a doutrina e as práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu nome é Marcelo Ribeiro e hoje iremos ver a segunda parte da entrevista de nossa convidada especial, Fabi, onde ela conta um pouco sobre a sua história na organização das moças da igreja, crescendo como membro da igreja e sendo uma mulher negra dentro da cultura da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas antes de continuarmos com a entrevista, gostaria de convidar você a se inscrever no canal para nos ajudar também a divulgá-lo mais no YouTube. Se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje, não se esqueça também de dar um joinha para nós, tá bom? E deixe seu comentário abaixo para nós também. É importante para nós sabermos o que você está achando dos vídeos e o que eles têm ajudado na sua vida. Gostaria também de lembrar da nossa comunidade no Facebook, chamada como Mormonismo Sem Censura Grupo de Apoio, para você que gostaria de falar sobre esses assuntos que nós abordamos aqui, mas não tem com quem, tá bom? A comunidade já tem hoje, dia 12 de dezembro de 2020, mais de 700 membros, todos tratando sobre esses assuntos sem censura, mas com respeito uns pelos outros. Finalmente, gostaria de dizer que entrevistas como essa que você está assistindo agora são também um novo projeto do canal. Então, se você acha que a sua história poderia beneficiar e ajudar outras pessoas, contacte-nos no nosso e-mail ou também através do Facebook e nos avise que você gostaria de compartilhar essa história aqui no canal. Se divulgar a sua identidade é um problema na fase atual da sua vida, não tem problema. A gente pode mudar a sua voz e também não mostrar o seu rosto, o que vai proteger o sigilo da sua identidade. Agora, sem mais delongas, vamos assistir a segunda parte da entrevista. Espero que vocês tenham um bom proveito. Me fala como foi para você, porque você teve a oportunidade de frequentar a Organização das Moças como uma jovem, né? Apesar de 15 anos, você conseguiu participar dessa organização sendo uma jovem e depois você cresceu, foi para a missão, como foi para ti, como mulher, a sexualidade, entendeu? Toda essa parte que faz faz parte do ser humano, né? Você que aprendeu em relação ao seu corpo, modéstia, como foi para ti lidar com todas essas coisas? Acho que o padrão, assim, a gente aprende os padrões, né? Como você tem que se vestir, você não pode ficar mostrando o seu corpo, papapá, pipipi. E eu nunca tive problema com o short, porque, como falei, eu cresci com os meninos, a gente usava bermuda, eu gostava de usar camiseta, e isso me incomodava, o fato de quando eu voltei da missão, né? Eu tinha que usar roupas mais fechadas, né? Porque para algumas pessoas, ah, isso é fácil, isso não é nada. Para mim, eu gostava de poder estar de camiseta, estar mais à vontade e não sentir tanto calor, de janeiro. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, nunca fui muito fã. E eu me lembro que uma moça, veio conversar comigo já na minha vida adulta, e ela falou, nossa, Fabi, eu lembro quando você falou comigo sobre sexo, a forma que você falou numa aula, era como se não fosse uma coisa boa. E eu falei, eu falei isso? É, você leu uma escritura, uma coisa que estava no manual, e você falou, lembre que, como é que é? A gente passa mais tempo, eu não lembro qual foi a expressão, mas eu deixei passar uma informação de que aquilo não era uma coisa bacana. e eu falei, nossa, me perdoe se eu falei isso, né? Mas você está programado a passar aquilo ali ali e para que as jovens nem fiquem tentadas a fazer alguma coisa assim, porque não vai ser legal, é tipo, você perdeu o seu valor, né? Se você perde sua virgindade fora do casamento. E, e hoje, quando eu paro e penso assim, gente, sabe? E eu acho, acho que são valores que a família dá para os jovens, mas eu não acho que nenhum jovem é diferente do outro porque ele teve uma relação sexual antes de casar, sabe? E por que que a gente bota aquilo na cabeça dos jovens que eles ficam tão culpados e se quebram aí da castidade? O que a gente faz é eles carregarem, sabe, esse peso tão terrível nas costas. Como eu não tenho mais valor, quem vai me querer, né? Aquele jovem maravilhoso não vai me querer ou então ele fez o favor de casar comigo, mesmo não sendo mais virgem. Nossa, que benção encontrar esse homem mesmo eu ter... E o pior que faz a mulher se sentir a pior pessoa. Porque é um mundo muito machista em que nós que somos menos sempre. Isso me deixa muito irritada. Você alguma vez ensinou que a roupa que a gente veste como mulher pode fazer o homem, pode fazer o rapaz pecar em pensamento? Não. De repente, se algum aluno meu ver esse vídeo no futuro... Ah, não, você falou. Então, perdão, tá? Eu não consigo me ver falando isso quando eu acredito que homens loucos vão te atacar mesmo você de burca. É. Tá? Então, como eu já passei por uma experiência assim, eu parado num ponto um homem tentou me puxar pra um mato e eu tava de casaco, eu tava super bem vestida. Então, homens loucos que estão dispostos a pegar aquela pessoa, ela pode estar vestida de freira. Ele vai fazer mal àquela pessoa. Seja matar, seja violentar, seja humilhar, seja bater, seja qualquer coisa. Ele vai fazer. Então, eu não consigo me ver falando isso pra uma jovem. A roupa, se acontece uma coisa desse tipo, a culpa é sua. Não consigo nem me imaginar falando uma coisa disso. Sendo que hoje é uma coisa que eu falo muito, sabe? Você tem o seu valor, não é porque alguém ataca com você que a culpa é sua. Exato. Tá? Então, eu não consigo imaginar eu falando isso pra uma jovem minha. Então, se eu futuramente alguma jovem ver isso, ah, eu lembrei que você falou isso e você guardou aquilo pra você, me perdoe, tá? Eu tava doida. Então, assim, eu achava que eu tinha que falar exatamente o que tava ali. Entendeu aí pelas coisas que eu falei. Exatamente. Fala a experiência no templo. Primeira vez que você passou no templo. Eu passei, acho que um mês antes de eu ir pra, um mês não, seis meses antes de eu ir pra pra missão, eu passei pro templo. Isso foi em 90... Janeiro de 93. Eu acho, assim, depois que eu passei por essa experiência, eu não queria repetir mais aquela experiência. Pra mim, o tempo seria só entrar direto pra sala celestial, que eu queria ficar enrolando. Eu não queria passar por aquela, toda aquela coisa de novo. Eu achei extremamente chata. Foi a iniciatória, porque sim, a iniciatória, na sua época, na época que eu fui, eles, você usava aquele... É tipo um manto aberto dos lados, né? Você tinha que estar totalmente nua. E as pessoas tocavam o seu corpo. Alguns lugares do seu corpo eram tocados. Você, de alguma forma, se sentiu invadida? Desconfortável? Não, nunca, assim, achei estranho, mas foi uma coisa rápida. Acho que ainda até estranho, porque quantas pessoas se sentem confortáveis, peladas, não ficam nuas, expostas, né? Não quero que as pessoas pensem, ah, isso não acontece. Não, você tem um manto, alguma coisa, você está te cobrindo, mas quantas pessoas se sentem confortáveis sendo tocadas por uma outra pessoa? Né? E acontece. Então, mas é dentro de um ritual que eu acreditava que era válido, então, me senti... me senti, talvez, talvez uma privilegiada, nossa, eu estou no templo, que pessoa pura. Então, na época, eu fui, fui seguindo as formiguinhas, né? Vamos lá, isso aí, estamos juntos, mas eu achei essa série chá muito legal, mas era o único lugar que eu achava, assim, que eu queria mesmo entrar e voltar, não queria passar para todo aquele filme que eu dormia e que eu, sabe? uma história cansada, uma historinha chatinha e... Ai, pai, não. Você dormia nessa... Eu dormia nas sessões. Eu... Quem nunca, né? Mas eu não roncava, já teve irmãzinhas que eu... Irmã, tipo, tá roncando, né? Desfaça, né? Duas, praticamente, uma hora e meia quase ali naquela lenga, de fim, não lembro, mas eu sempre levava alguma coisa no bolso, porque eu precisava me manter acordada, eu sempre dormia, eu tinha... Ai, nossa, eu tinha uma dificuldade enorme de ficar acordada naquela cidade. É difícil, a gente viajava a noite toda, né? Então, obviamente, é difícil quando você viaja sentada numa cadeira por tanto tempo, você ficar acordada, né? Eu acho que até hoje, assim, aula, se não for uma aula que eu fique ativa, assim, que me chama a atenção, eu vou dormir também. Você morava no Recife? Eu morei no Recife por um ano e meio, logo depois voltei para o Rio de Janeiro e frequentava no Rio. Fiquei no Rio porque eu frequentei a vida toda. Então você ia para o Templo de São Paulo? Sim. Eu também fui ao Templo de São Paulo. Primeira vez que eu fui ao Templo fui em São Paulo. Muito bem, muito bem, Fabi. Agora fala para a gente, depois que você teve, passou pela missão, bastante chamados, aí você encontrou seu príncipe encantado, aí você casou, teve filhos... me fala aí esse período de... sabe? Porque você foi morar em outro país, certo? Sim. Então eu casei. Você experimentou a igreja em outro país, com outra cultura. Fala para a gente como é que foi essa experiência. Eu casei com 25 anos, muito jovem. é aquilo, né? A gente, para não dar um passo adiante, a gente casa. Muitas vezes a gente casa sem planejar, sem pensar direitinho, é isso mesmo que eu quero. Mas no calor do momento e você não querendo quebrar a lei da castidade, a gente, não, melhor a gente casar. Mas não tinha uma reserva financeira, não tinha nada, não estava formada, não estava nem fazendo faculdade na época. e vamos casar, né? E não deu certo. Fui casada por quase 5 anos. Não deu certo. 5 anos. E não deu certo. A gente se divorciou. E eu espero que essa pessoa esteja super bem. Muito querida, muito fofa, mas também tinha seus desafios e no meio dos meus desafios e dos desafios dele, a gente teve que cada um seguir o seu caminho e assim foi. Ele não era uma pessoa muito ativa, se ficou ativo e depois se desativou de vez, não sei se hoje está, talvez não, mas um ser humano muito bacana. Mas não deu certo, vida que segue, fiquei escuteira novamente. Casou, selou no templo e tudo? No templo de São Paulo. E é difícil, porque você sela, você casa para sempre, né? Então você admitir que aquele casamento não está indo bem, que aquela coisa para sempre vai ter que terminar, é o mesmo que matar. Como que você vai dizer para a sua família, para o seu líder, para a sua ala que não deu certo? É muito difícil você assumir, então você aceita várias coisas ali naquele casamento, naquele relacionamento, porque você não quer desapontar as pessoas. Eu não tinha filhos, então fica menos difícil, não vou dizer mais fácil que faça para ninguém, mas é menos difícil quando você não tem um filho. Quando você tem filho, então você aceita muito mais, né? Porque o julgamento em cima da mulher, como você pode sair num casamento com o filho, aquele seu marido maravilhoso, só quem sabe é quem vive, né? Aquela pessoa maravilhosa, mas enfim, eu falei, é isso, e assim que eu me separei, eu fui morar em outro bairro, para não sair um pouco da minha ala. Na verdade, fiquei nativa um tempo, mas assim, fiquei nativa, mas nunca achava que a igreja não era verdadeira. Eu achava, eu fiquei nativa porque eu não me achava digna de estar ali com aquelas pessoas, né? Então, eu me autor, me retirei daquele ambiente porque eu achava que eu não era boa o suficiente para estar ali, mas nunca tive uma desconfiança com relação à igreja. E assim foi, logo depois voltei para a ala, aluguei uma casa dentro da minha ala novamente, voltei para a ala e estava saindo com meus amigos, minhas amigas solteiras, então foi uma época excelente, né? Reconectei com as minhas amigas, nunca deixei de estar conectado com elas, mas a gente saindo mais juntas com minhas punhadas e tal. E eram incríveis, maravilhosos, e até que eu reencontrei um amigo que é estrangeiro e a gente se casou. Então, eu fui morar em Utah. Conta aí para a gente a tua experiência em Utah. É isso, eu cheguei para o Maladio. Outro país, outra língua. Então, todo aquele desafio do estrangeiro, né? Você aprender a língua e eu cheguei no Maladio solteiro, então as moças não falavam comigo, tinha aquela coisa, né? E mesmo eu tentando, cara de pau, falando meu inglês quebrado, eu queria fazer uma amizade, mas eu vi que não tinha essas coisas, não é? Obviamente, cada pessoa tem a sua experiência, de repente você foi recebido de braços abertos, você que está vendo, parabéns. Eu fui para a aula de solteiro, não fui recebida, ninguém falava comigo, então eu ficava do lado de fora, durante a reunião do Sato de Socorro, enquanto meu namorado e o Barra Noivo estavam assistindo a aula sacerdócia, eu estava no corredor lendo sozinha as escrituras, porque as jovens não falavam comigo e eu já não entendia muito bem, então eu falava, vou ler na minha língua do lado de fora até acabar a aula dele. Mas aí beleza, também não queria falar comigo, paciência, tipo assim, quem sou eu? Eu sou uma pessoa tão importante assim que as pessoas tem que me dar atenção, mas eu achava legal me dar atenção, porque eu sou uma coleguinha da aula, né? Você não quer deixar uma pessoa nova sozinha, mas também eu não ficava assim traumatizada, não, não quero voltar, as pessoas não falam comigo, é chato, é, mas vida que segue, vamos embora. Logo depois me casei, fui para uma aula de casado, recebi um chamado no berçário, o inglês também era muito fraco ainda, então eu fui aprendendo com as criancinhas e tal, e isso, né? E aí fui aprendendo mais inglês, estudava, eu estudava todos os dias, eu ia para a escola, segunda, sexta, a manhã inteira, quando eu me casei, eu já estava falando inglês bom, né? E logo depois arrumei meu emprego na escola que eu estudava, e aí foi, né? Mas na aula da família do meu esposo, por exemplo, eu era a única negra também, Isso me chamava atenção, porque as alas eram tão brancas, né? Então, talvez na área de provo, assim, tem algumas moças como eu, que iam morar em Utah, e morava naquela região sul do estado, mas eu estava norte e no centro de Salt Lake mesmo, né? Então, e tem algumas moças, assim, brasileiras, né? Misturadas, né? Morenas, mas, como eu, eu conhecia uma jovem na área norte, né? Então, eu achava tudo assim, muita gente, obviamente, são descendentes de ingleses, irlandeses, aí vai, então, mas eu via que eu era uma na multidão, né? Então, isso me chamava muito a atenção de eu ser uma única em vários ambientes, e eu me lembro que um dia atravessando a rua com o meu esposo, um rapaz negro estava atravessando a rua, quando ele me olhou, ele parou e falou, what's up, sister? E eu, hi, ele ficou assim, nossa, uma pessoa como eu, né? Eu disse, oi, irmã, oi, e foi, né? Tive aquele contato, foi o primeiro cara negro que eu vi, atravessando a rua, e ele se identificou e falou, oi pra mim, eu falei, oi de volta, mas, isso, né? E essas foram algumas, uma das coisas que me chamavam muita atenção. Eu tenho uma pergunta, pode ser uma pergunta difícil, mas, se você não quiser, não responde. Casou a primeira vez, foi selada no templo, aí você casou a segunda vez, e você foi selada no templo de novo? Sim, o primeiro selamento foi cancelado, aí eu recebi a carta pra me selar meu esposo atual. Você teve que pedir pra seu selamento ser cancelado? Tive que pedir, inclusive, quando eu fui pra reunião com o presidente de Estaca já aqui, de volta no Brasil, falando, olha, aqui em São Paulo, né? Eu falei, eu tenho a carta aqui, ah, tem que ser entrevistada pra renovar sua recomendação pro templo, e ele falou, olha, irmã, eu tome cuidado, porque se você se separar de novo, você não pode se selar mais a ninguém. Tipo assim, ele não falou nada com meu esposo, mas comigo ele foi extremamente cruel. você pensa bem, como assim pensa bem? Você acha o quê? Que eu tô jogando o bingo do casamento, assim, eu escolho? Eu não entendi, tipo, eu não entendi, eu decidi me separar, eu tô pulando de galo em galo, é isso que você quer dizer. Então na hora eu só absorvi aquilo, não vou discutir com ele, ele nem conhece essa pessoa, mas ele falou exatamente o seguinte, irmã, pense bem, que se você tiver que se separar de novo, você não pode se selar com outra pessoa. Ai, pai, eu tinha demorado tanto pra eu conseguir essa carta, aí eu vou pra entrevista toda animada, dar esse, pá, esse balde de água fria, né? Um tapão na cara. Isso. Para as pessoas. Fala aí como é que foi, você é uma pessoa que sempre acreditou em tudo, sempre aceitou tudo, vai deixando, tá entendendo, não entende, deixa ali, as coisas complicadas vão acontecendo na sua vida e você vai aceitando, quando, né? Quando que começou pra você, digamos assim, a sua crise de fé? Excelente pergunta. Foi o seguinte, eu, é até engraçado quando eu falo isso com algumas pessoas que às vezes eu falo, eu falei, o que que fez você acordar, pá? Um belo dia eu estava em Washington DC, obviamente aquelas pecinhas do quebra-cabeça sempre estiveram ali em algum lugar na minha cabeça, né? E eu digo, já fiquei nativa duas vezes, não porque eu achava que a igreja era falsa, mas porque eu achava que eu não estava digna o suficiente de estar lá. Então, eu queria estar lá fazendo as coisas certinhas. perfeita, não, nunca fui, nem acho que ninguém é, mas a gente faz o nosso máximo. Nunca esqueci também igual a ninguém, adorava os exemplos dos meus familiares, amigos, mas eu só queria ser uma versão melhor de mim, sempre, né? Como a gente ouve caçavação individual, só depende de mim me salvar. Então, mas quando eu estava em Washington DC, eu estava assistindo um programa da Oprah, pode rir, e eu vi, ela estava vendo a comemoração dos 50 anos dos Freedom Riders, né? Então, são aqueles jovens americanos, brancos e negros, que resolveram andar num ônibus juntos, porque naquela época, na época da segregação, os negros, color people, né? As pessoas negras sentavam atrás, os brancos na frente, obviamente, há pequenos espaços para os negros atrás, mas eles não se misturavam, e esses jovens que queriam fazer uma diferença, chamar atenção, né? Durante a luta pelos direitos civis, né? Nos Estados Unidos, eles, vários ônibus com vários estudantes universitários, fizeram algo, pegaram rotas diferentes nos Estados Unidos para viajarem juntos, mostrar que era possível brancos e negros viverem uma vida igual, né? Sem essa diferença, sem essa segregação, você tem uma placa no banheiro para preto e branco, então, jovens corajosos demais, arriscaram a vida entrando nesses ônibus para viajar pelos Estados Unidos, brancos e negros. e aquilo me chamou atenção nessa luta, né? Pela igualdade racial, né? Eu me vi com meu bebê no colo vendo aquele programa e ela chama esses convidados, esses jovens que muitos ainda estão vivos hoje, né? Para você ver, a luta pelos direitos iguais é uma coisa nova, porque esses homens que quase morreram há uns 20 anos de idade estão vivos hoje, né? Só se passaram o quê? 50 anos, agora 60 anos, desde que isso... Foi outro dia. Exatamente. Então, e eu venho super emocionada, né? E imaginando por quê, por quê, por quê? Uma coisa que sempre me doeu muito. Eu nasci no dia 13 de maio, no dia que a escravidão acabou no Brasil, né? Foi assinada a Lei Áurea. Para mim é muito importante isso. Eu, uma mulher negra, né? Eu nasci naquele dia, 13 de maio, muito importante para mim. E eu vendo aquela... Ela conversando com essas pessoas, entrevistando essas pessoas, eles falando da coragem, eles se abraçando, negros e brancos se abraçando, agradecendo ao outro, porque os negros sabiam que sem a ajuda daqueles jovens brancos, aqueles amigos, aquilo não seria possível. Então, palmas, assim, crédito a esses jovens brancos, que são senhores e senhoras hoje que entraram naquele ônibus dispostos a morrer pelos amigos negros, por uma causa. Tá? Então, aquilo me chamou atenção, me emociona, minha amor fica suando quando eu falo disso, que para mim é muito importante. E hoje eu sou uma ativista da causa negra, eu trabalho com isso. E eu agradeço toda semana meus amigos brancos que estão ali comigo, toda semana trabalhando para fazer uma diferença no mundo. Porque a luta é necessária, ela não acabou. Eu quero poder entrar no mercado sem ninguém me seguir. Quando vai ser isso que vai acontecer? Enfim, então, aquilo me chamou... Vamos fazer o seguinte, já que a gente está nesse tópico, você falando sobre isso, fala como foi. você descobrir sobre a segregação racial dentro da igreja mona. Sim. E aí, eu resolvi comprar o livro, no livro tem a parte quando eles chegam em Utah, no South Lake City, o ônibus parou lá. E eu fiquei, eu falei assim, mas peraí, tipo, eu quero estudar sobre a história dos negros na igreja. E aí, foi uma coisa que eu sabia que existia, eu já sabia, eu já tinha ouvido, aqui e ali, um zoom, um zoom, mas eu parei, eu falei, agora eu vou estudar sobre a história do negro na igreja. E assim foi, nos últimos 2012, nós estamos em 2020, foi agora que eu decidi que não é mais pra mim, foi agora. Já me senti fora da caixa algumas vezes, mas nunca tive a coragem, eu não queria partir o coração do meu esposo que está partido com a minha saída, eu não queria magoar meus familiares e amigos, e... porque quando eu comecei a ver que não só Brigham Young porque Brigham Young foi descaradamente racista ele não era um racista escondido porque existem pessoas da igreja lá que são racistas, mas fingem que não são ele não, ele era um racista assumido de carteirinha e assinatura ele era um cara que ele defendia a escravidão porque Joseph Smith não era então, mas ele fala que ele cita aquela escritura que ele fala que reciva ser senhores ele não era um cara racista mas ele era um cara que não defendia os negros ele não lutou contra a escravidão então é diferente você pode não ser racista você pode ser um cara antirracista e você pode ser também aquele cara racista mas eu não me meto nessa confusão, que era o caso dele então na minha cabecinha aqui eu fico pensando, peraí como Brigham Young fala você tem que acreditar na escravidão e não só ele vários outros profetas depois falaram também que os negros não era pra se misturar com os negros que nós éramos amaldiçoados e aí isso começou a me deixar doente porque, peraí, peraí chegou um momento da minha vida que eu pensei assim falei pro meu esposo ou eu acredito o Deus que eu tô acreditando hoje é um Deus que ama todas as pessoas igual tá? ele ama todas as criações dele inclusive os animais as plantas, os rios todas as criações dele ele ama tá? incluindo o branco e o negro esse é o Deus que eu creio tá? então eu prefiro acreditar nesse Deus que ama todos do que acreditar naquele Deus que diz que eu fui amaldiçoado pessoas como eu fomos amaldiçoados com a cor escura e não só isso a gente não tem não temos o mesmo intelecto a gente não tem capacidade de aprender como os brancos e nem de ter relacionamentos com brancos e filhos mestiços que também não era não pode não podia não era tolerado e pronto né? então isso foi me deixando eu chorava era uma dor que não parava você ouviu uma coisa dessa o discurso de Bergamiano na onde é? foi na no governo lá ele era o governador aquele discurso ele machuca se você ler aquilo ali qualquer negro não tem um negro não é possível que não se sente uma pessoa menor humilhado de ler aquele discurso dele aquilo quando eu li aquilo ali eu chorava eu chorava foram noites sem dormir eu tomando um remedinho pra dormir não era nada pra cabeça mas era um remédio pra dormir pra eu conseguir dormir porque houve épocas que eu não conseguia nem dormir porque como que pode porque eu pensava assim a partir desse princípio se essa igreja que se diz a verdadeira a única verdadeira eles iam fazer tudo pra abraçar qualquer ser humano porque todo ser humano é filho de Deus então aí já vem aí eu paro pra pensar ok então a igreja não queria naquela época que a escravidão era validada por tantas religiões e por todo mundo né então eles não queriam arrumar confusão com as pessoas locais então não se metiam nesse assunto de escravidão porém não se meter uma coisa mas ainda validar a escravidão que foi o que a minha fez aí já é um pouco demais eu não posso aceitar isso eu não posso aceitar que o homem que eu presto o testemunho de que ele tinha ele era a representação né o cara que recebia mensagens pra nós fala com Deus fé e se a fez né exatamente e ele fala que pessoas como eu nós somos amaldiçoados que brancos e negros não podiam isso veio depois outros profetas falaram que a gente não podia ter relações com que era abominável aos olhos de Deus um branco e um negro tem um relacionamento então como é que eu posso aceitar isso na minha vida eu não consigo mais aceitar uma coisa dessa chega um ponto pode ser assim não chega eu não aceito o Deus que eles acreditam não é o Deus que eu acredito o Deus que eu acredito acha que eu Fabi eu sou uma pessoa ótima uma criação dele e que eu tenho valor e que eu tenho direito a vida a ser feliz com qualquer pessoa que eu escolhi andar do meu lado e que meu filho que é o meu fruto tem todos os direitos que eu tenho de ser feliz de estar em qualquer lugar de casar com o que ele quiser no futuro então isso isso qualquer outra coisa teve zilhões de outros motivos por quais eu podia dizer que agora isso me tirou de lá mas não o fato deles não me aceitarem eu nem preciso entrar em vários detalhes porque tem tantos vídeos aí do Marcelo que vocês explicam tantas coisas eu não preciso trazer detalhes técnicos porque está tudo lá muito bem explicado mas eu digo a minha história eu não aceito que pessoas como eu não tenham sido aceitas dentro da igreja há tantos e tantos anos e só foi aceito realmente por pressão política de mandamento que não tinha mais tinha que abrir as portas para a gente e foi um outro dia desses há poucos anos atrás eu era viva já eu já tinha seis anos exatamente eu já tinha seis anos de idade de setenta e oito eu já tinha seis anos os nervos finalmente finalmente puderam receber o sacerdócio e ter o direito de entrar no tempo exatamente porque até então eles faziam o grande favor de nos receber a grande bondade de coração de receber a gente mas os mesmos privilégios a gente não tinha a gente não tinha comido bolo então isso foi para mim e eu decidi não hoje eu trabalho no comitê antirracial em que eu falo ensino crianças se amem se aceitam como vocês são você tem valor você também é uma criação de Deus você é uma pessoa importante você é uma pessoa linda eu não posso ser aquela pessoa que fala uma coisa para uma criança para que ele chegue lá na frente e tenha amor orgulho de ser uma pessoa negra enquanto eu presto o testemunho de um profeta que fala que eu fui amaldiçoada então uma coisa hoje não bate com a outra e a causa a causa para mim hoje de ensinar crianças de ter orgulho de quem eles são meu filho a mim mesmo de sentir que eu tenho todos os direitos de entrar no local e sentar e comer uma boa comida porque eu posso pagar aquilo ali o negro ele não é bandido ele não é miserável ele não é burro ele não é preguiçoso todas essas coisas que você ouve sobre o negro então eu não posso estar num local que por tantos anos falou tantas coisas contra os negros foram maldosos com os negros muitos tiveram escravos negros eu não posso não posso não posso não posso aceitar uma coisa dessa e eu também não sou aquela pessoa que eu vou esperar um dia Deus me falar porque isso aconteceu não é muito trabalho para Deus Deus tem mais o que fazer eu posso fazer meu trabalho de casa não preciso esperar para ele me contar uma coisa que eu já sei então Fabi o que eu quero saber você foi pesquisar essas informações onde? onde você foi foi ler sobre esse assunto? então fiz várias visitas ao museu afro-americano história afro-americana em Washington DC para entender a história dos negros mesmo sobre a escravidão como eles foram trazidos para o Brasil e para os Estados Unidos e é doloroso eu já fui naquele museu zilhões de vezes porque eu queria entender muito bem sobre a escravidão porque a gente estuda no Brasil muito por cima na verdade você vai na escola no Brasil você aprende só sobre a princesa Isabel que libertou os escravos uma história dos escravos mesmo você não aprende na escola só se você fizer uma pesquisa mais avançada e eu queria entender sobre a história dos negros sentir a dor deles e uma vez que você sente a dor daquele teu irmão que foi escravizário tudo que eles fizeram para conseguir liberdade e não conseguiram tantas vezes que eles foram enganados dizendo se você fizer isso a gente vai te dar liberdade se você fizer isso a gente vai te dar liberdade quantas vezes eles foram enganados e não conseguiram liberdade nenhuma incluindo você quando a escravidão acabou na Europa nos Estados Unidos e até no Brasil e os donos de escravos foi eles que ganharam dinheiro por ter libertado os escravos e não os escravos por terem trabalhado de graça por tantos anos aí você vê tudo que meus ancestrais passaram e a dor que você sente de estar ali e ver como foi feito toda a escravidão todo o processo de trazerem os africanos tirarem suas terras trazerem para o Brasil para os Estados Unidos e para a Europa e o processo de quando isso acabou o que sobrou para eles você sente a dor daqueles irmãos e você vê que no local que eles deveriam ter sido abraçados e ajudados e recolhidos e eles não foram é muito triste e chegou um momento que eu só de ler cada relato cada história de cada um eu chorava eu ficava imaginando se fosse eu naquela época se eu tivesse nascido naquela época então eu fico imaginando imagina se eu fosse uma negra escrava vendo meu filho de oito anos já trabalhando no mato no capim enquanto aquela criança branca de oito anos estava sendo batizada na igreja porque ela é branca e meu filho não então eu comecei a andar no sapato de todas aquelas pessoas lá e ficar pensando por que minha criança não teria os mesmos direitos que aquelas crianças brancas por que? porque eles tinham que sofrer tinham que apanhar tinham que trabalhar porque aquela criança branca tem mais direito que minha criança preta e aquela criança preta poderia ser eu poderia ser meu irmão poderia ser minha mãe até que chegou um momento que eu falei assim eu não aceito mais isso eles não fizeram nada para ajudar para acabar com a escravidão não houve uma luta eles não se uniram a ninguém para acabar com aquilo ali nós temos a igreja verdadeira e Deus falou que é para acabar com isso ninguém tem que ser dono de ninguém um homem não pode ter outro homem como propriedade acabou não além de não terem feito nada eles deram a favor da escravidão então é uma dor que nenhum negro suporta eu não suporto isso e eu não aceito então isso foi o que me fez tem várias outras coisas que eu poderia falar que eu não aceito mas por hoje isso foi a cereja do bolo para mim eu não aceito estar no lugar em que eu seria propriedade de alguém de um deles no passado não o Deus que eu acredito me fez livre desde que eu saí do medo da minha mãe e eu sei que eu não sou uma pessoa amaldiçoada porque eu tenho porque meus pais são negros meus avós foram negros eu sou negra não foi maldição então é isso cento e quantos anos cento e cinquenta anos quantos anos os membros da igreja não tiveram os mesmos privilégios que os brancos da igreja os brancos eles podiam ser batizados como a gente já falou mas não podiam não recebiam sacerdotes portanto eles não podiam abençoar os próprios filhos dar uma bênção de saúde por exemplo que é uma coisa tão comum na igreja não podiam dar uma bênção no filho que acabou de nascer não eram eles que faziam isso eram os brancos ele não podia distribuir o sacramento ele podia tomar o sacramento olha que privilégio eles não podiam fazer a coisa mais importante para um membro da igreja que é entrar no templo e receber as investiduras de salvação porque sem elas você nunca vai conseguir chegar no mais alto grau de glória e ser um deus um dia exatamente e se a gente for ver hoje Sandra não podia e não podem porque depois que eu comecei a ver uma negra em busca de uma justiça eu vejo quantos profetas negros na igreja teve nenhum quantos apóstolos negros desde que a igreja foi restaurada quantos foram quantos apóstolos eram negros nunca houve o negro para para ver isso uma coisa que talvez não te chame a atenção mas me chama a atenção o que será em tantos anos que a igreja foi restaurada até hoje nunca existia um profeta negro e nunca existia um apóstolo negro e olha quantos negros tem no coro dos 70 mas tem 70 tem sabe quantos tem hoje? quatro um na verdade parece ser polinésio até e três negros então cadê a diversidade ali? cadê a representação negra ali? então será que em tantos anos que a igreja foi restaurada não teve um negro fiel o suficiente para ser um profeta em uma apóstola da igreja? será que é isso? tipo então é isso? então que vai que eu tenho que aceitar? você olha o coral quantos negros tem? mas tem tem você conta com os dedos né? dois, três negros homens e uma mulher sabe? então desde que eu estou lá 33 anos a gente está sempre contando um neguinho que está no coral você sempre procura porque ele chama a atenção só um, dois, três sabe? então eu pergunto Deus será que não tem um homem negro bom o suficiente com um inglês suficiente para ser um apóstolo o profeta o homem que vai receber revelação para os seus filhos aqui né? e normalmente eles são brancos e de utah com raríssimas exceções e muito bem sucedido financeiramente exatamente então você consegue ver um pobrinho lá da Guiana por exemplo sendo chamado como profeta da igreja sabe? então a verdade é que nós estamos lá nós somos números mas fazer parte realmente da organização da cabeça não a gente não está representado então Fabi você começou a ver esse foi o primeiro grande problema que você encontrou na igreja quais foram outros problemas que você encontrou nas suas pesquisas né? porque você parou aí de estudar sobre assim você encontrou esse grande problema com a parte da segregação racial né? mas você foi adiante foi estudar outras coisas ou ficou nisso aí? eu isso isso pra mim foi o fator mais importante foi o que me doía mais obviamente como mulher e eu sempre uma coisa que me incomodou e incomoda muitas amigas minhas a gente conversa entre as mulheres mas não é uma coisa a gente conversa com a congregação a gente conversa entre amigas provavelmente você já teve conversa com as suas amigas sobre a poligamia incomoda demais mas isso é assunto pra um outro bate-papo eu acho que a gente pode fazer porque realmente eu preciso ir mas também eu não trouxe o carregador desse computador e ele já tá ficando escuro senão a gente quer tá acabando a bateria dele a gente podia combinar fazer um bate-papo com mulheres pra falar sobre sobre esse assunto sabia? poligamia aí vai ter assunto podia ser uma mesa redonda de mulheres falando sobre isso porque isso é a pedra no sapato pra muitas mulheres que a gente aceita ou não aceita um dia é aquele papo um dia Deus vai explicar porque era assim então a gente se conforma com isso a gente se repete tantas vezes que aceita mas no fundo do fundo muitas mulheres não dormem com essa história não 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 aceita mesmo não olha Fabi eu quero te agradecer assim demais por ter aceitado esse convite tá de falar com a gente espero que a gente tenha outras oportunidades e fale sobre outros assuntos né e deixar o canal aberto pra outras mulheres ou qualquer pessoa homens tá que queiram contar a sua história aqui no canal eu vou ter o maior prazer de ouvir tá bom obrigada adorei é deixa aí suas considerações finais obrigada adorei a oportunidade é difícil é algumas pessoas que eu comentei pouquíssimas né ah você vai ter coragem claro que eu tenho coragem eu não escondo mais minha verdade seja ela qual for eu nunca escondi minha verdade eu sou uma pessoa muito aberta é e quem vê a pessoa que assistiu isso aqui vai é uma pessoa que já tá procurando é validar o conhecimento que ele já tem é a decisão que a pessoa já tomou é então eu só quero que essa pessoa que assistir saiba que você não tá sozinho né e mesmo que você saiba dessas coisas e você ainda acha que o seu lugar é lá que vão pra você que você consegue viver confortável com todas essas coisas que te magoam não é o meu caso né é o caso de muitas pessoas mas mesmo assim você se sente confortável lá você sente que é o seu caminho que é o seu lugar e se você seja feliz com a sua escolha não é minha intenção magoar ninguém por isso que eu não citei o nome de ninguém eu só tô contando a minha verdade isso é o que me dói é a minha verdade é o que eu sou hoje como meus ancestrais falavam eu prefiro morrer livre né do que viver acorrentada e é uma decisão que eu tomei pra minha vida eu vou morrer livre de uma religião que me acorrentou que acorrentou negros como eu então eu prefiro morrer livre e é esse meu grito de liberdade que eu vim compartilhar com pessoas como eu que estão buscando eu espero que não tenha ofendido ninguém eu falei de mim e do que eu acredito hoje e é isso deixo aqui meu abraço pra todos obrigado Sandra e paz pra todo mundo obrigada Fabi obrigada obrigada pessoal por ter assistido esse vídeo até aqui mas uma vez fica aí o convite pra quem quiser compartilhar sua história eu quero que você conte sua história eu não vou contar quem vai contar é você assim como a Fabi tá aqui contando a história dela isso ajuda outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações que passaram pelas mesmas descobertas isso dói isso dói causa dor física na gente é real e precisa ser validado por isso que a gente tá fazendo esse projeto então obrigada demais mais uma vez Fabi muito obrigada pelo seu tempo tá bom obrigada um beijo bem grande tchau querida tchau se você gostou desse vídeo lembre-se de curti-lo se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo para mais vídeos como este acesse um dos links que aparecem na sua tela agora ou visite o canal Humanismo Sem Censura e aí e aí e aí